Galera, olha só, 219, esse modelo de tênis aqui da Adidas no Outlet, pelo menos da Grande São Paulo. O tênis tá em promoção, 219, pessoal, um tênis de corrida, cara, pra você usar, pra fazer atividade física, pra você usar pra rodar o dia a dia, o preço tá muito top, galera. Isso aqui foi um vendedor que me falou sobre esse tênis, tá? Eu nem achei ele aqui nas prateleiras, um vendedor veio e me mostrou esse tênis. Olha só que bacana, por isso que eu falo pra vocês, converse com os vendedores quando vocês vão no Outlet. Pergunta, fala, vendedor, tô querendo pegar um tênis de corrida, tem alguma promoção aí de última hora, tem alguma promoção rolando, algo realmente fora da linha? Com certeza eles vão conseguir te mostrar, e olha como esse modelinho é lindo, pessoal. 219, pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenha até acabado, né? Então dá uma passadinha aqui no Outlet Prêmio da Grande São Paulo pra vocês poderem conferir. Inclusive, galera, eu vou deixar o link do site oficial da Adidas na descrição pra vocês. Se eu tiver cupomzinho de desconto, eu coloco aí pra vocês também na descrição, tá? Mas 219, um tênis original desse, ele é levinho, cara. Pra correr deve ser realmente um tênis bem confortável. Eu sou fã da marca Adidas, não tem nem o que dizer. Gosto bastante, ainda mais eu que faço corrida, né? Eu sou, cara, apaixonado pela qualidade, pela construção, pela beleza dos modelos. Eu acho impressionante, beleza? Vem deixando aquele like, vem se inscrevendo no canal, vem ativando o sininho. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Sempre que tem novidade boa, sim, coisa boa, eu trago aqui pra vocês poderem ver, pra vocês poderem conferir. Então aproveita, gente. Deixa aqui o like, se inscreve, compartilha no grupo da família, manda pros amigos. Promoção simplesmente sensacional aqui no Outlet Prêmio da Grande São Paulo, aqui na loja da Adidas. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau.